E aí galera, eu sou o Twist, também conhecido como Marlon, sou o novo coach da FaZe e hoje eu vim dar uma entrevista aqui perto do tempo do Batman, onde a gente está agora, para uma emissora de TV online e eu vou falar um pouquinho para vocês o que eu faço. Fiquei 2 meses sem tocar em esportes, porque 6 anos trabalhando direto e sensato como é, a rotina é louca, 10 mil cadastres. E assim, eu abri a Twitter e aí eu só segui o pessoal de novo, então mesmo que eu não estava lá, eu estava consumindo o conteúdo passivamente. Então, você não vai fazer o Marquinhos também? Graças a Deus não preciso não, esse que é o bom, ficar no backstage. Ah, isso que é muito bom ser menino desse jeito, né? De novo, é o mesmo. Ai, eu não sei, não sei, eu vou fazer o meu trabalho, não sei, eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou passar para a galera da GGTV, meu nome é Bruno Leon, eu vou passar para a galera da GGTV. Buncher Pereira e estamos aqui com mais um Esports Talk, dessa vez Rainbow Six Siege com Retalha e com Twister. E aí pessoalzinho, eu sou o Retalha, sou caster de Rainbow Six, comentarista já no céu do jogo desde o começo, trabalhando junto com o SoftBrasil, mas eu também trabalho do lado secundário às streams, mas o foco é Rainbow Six. É isso aí. Twister, eu sou o Twister, treinador da FaZe, já passei por algumas outras equipes dentro do Rainbow Six e eu desempenho a função de ajudar o time com qualquer coisa que eles precisem dentro do jogo, dentro do possível. Melhor coach de dois minutos hoje? Coach Melo. Pessoal, vamos começar falando então, primeiro sobre o Rainbow Six, vamos situar a galera. O Rainbow Six é um FPS, um jogo de tiro em primeira pessoa, talvez a maioria conheça o FPS mais por Counter Strike e eu acho que é até interessante porque mistura um pouco dos elementos do UCS do B vezes o competitivo, e são 5 jogadores contra 5. As diferenças começam aqui com as peculiaridades, a descrição de mapas, características como nível de cada operador e por aí vai. Isso foi o que mais me espantou no jogo sinceramente, e até estava aí, a gente estava comentando fora da câmera, Twister, não só de ser um FPS, de ser 5 contra 5 ali, tiro e tudo mais, ok, só que você tem, primeiro, operadores diferentes, então você pensa em, por exemplo, League of Legends, são campeões diferentes, cada um tem sua habilidade. No Counter Strike os personagens são os mesmos, o que muda é a arma que eles vão escolher. No Rainbow Six é meio que uma mistura dos dois, você tem operadores, né, que cada um deles tem as suas habilidades diferentes, você tem as suas armas diferentes, cada um com uma peculiaridade, então a diversidade estratégica é muito grande. Sim, é, acontece que com um jogo sendo desse jeito, tendo essa magnitude, a gente tem uma variedade muito grande de personagens, que cada personagem consegue trazer uma habilidade diferente, que acaba mudando toda a dinâmica de jogo. A cada pet vem um personagem que tem uma habilidade de conseguir calterar o outro personagem anterior, e acaba colocando sempre uma nova dinâmica de jogo, e fazendo o jogo se renovar cada vez mais, deixando muito mais interessante para o público e até para os jogadores, que gostam de jogar o jogo e tal. Como é que fica a cabeça do técnico nessa hora? Como é que... Eu me pergunto, porque assim, o jogador, eles têm a lista, cada um tem a sua posição dentro da equipe, só que o técnico tem que saber dar cinco e o que vai funcionar ali no meio, né, então a bucha é toda sua. Então, acontece que dentro da base, a partir do momento que eu entrei aqui, já deu pra eu ver que os jogadores aqui eram muito dedicados, então a gente meio que divide essa função entre os seis. Eu sou o cara que fica mais responsável por trazer os pontos pra eles do que precisa ser melhorado, do que precisa ser feito, o que o outro time vai fazer contra a gente, tentar colocar os obstáculos neles pra gente conseguir desenvolver uma conversa ali que vai gerar o resultado final do jogo, que é, ah, a gente vai fazer isso e com isso a gente vai ganhar. Nisso, a gente encaixa os operadores, a gente vê o que que tá bom pra usar, o que que ele tá fraco na nossa tática pra gente conseguir ver o que dá pra melhorar, operadores de escudo, operadores com informação, operadores de simplesmente de trocação, né, como a gente disse que eles ficam rodando pelo mapa, e nisso a gente vai fazendo esse trabalho em conjunto lá. Esse é o diferencial da phase. Todo mundo lá é dedicado igual, então acho que todo mundo é merecedor dos resultados que a gente vem desempenhando. Que resultados, a gente logo menos vai, vai entrar um pouco mais a fundo nos resultados, não só da phase e das equipes brasileiras, mas também do cenário internacional, porque eu ainda quero falar sobre a dinamicidade do jogo e, principalmente, Itália, essa coisa de destruição de mapa. Então, voltando um pouco pro CS, o CS você tem, obviamente, áreas, né, tipo portas que você pode atirar e ultrapassa o tiro, só que o Rainbow Six é completamente diferente. Você pode destruir o chão, o teto, você pode destruir a parede, você pode reforçar a parede no começo do round e impedir isso, então a diversidade estratégica não só dos operadores, mas também do próprio mapa. O mapa é um elemento vivo, né, do Rainbow Six. O jogo com Rainbow Six é muito complexo. Você tem o CS que... Vamos pensar em níveis. Os dois jogos são 3D, mas pensa em camadas. No CS você vai ter um nível só de andar. Normalmente você vai ter a Dash 2. Se você tem a base 3D, que é um pouco abaixo, você tem ali em cima a varanda, que é o bonsai superior, mas você não tem exatamente, assim, um cubo, um prédio fechado com 3 andares. O que torna o Rainbow Six complicado é exatamente esse detalhe. Você tem um prédio onde são 3 andares, onde em cada sala você consegue criar uma ligação que não existia ali antes, que era uma parede, que você pode quebrar, mas você cria uma ligação, ou seja, você cria uma opção de rotação a mais. Se você é essa, você vai para o home B1, você sabe que o jogador vai entrar da porta X e da porta Y. Duas opções. Tem 3 opções no máximo. No Rainbow Six você sabe que vai entrar na porta X, janela Y, da janela Z e ainda pode fazer um pixel em cima e um pixel embaixo. Então, criar a porta dele. Você jogando, você tem que ficar marcando uma esfera em volta de você, 360 graus. Você não tem como ficar desatento. Isso torna muito complicado. Você falou sobre o trabalho do coach, mas, para o jogador, para quem é comentarista, são N variáveis que, às vezes, você pega até, por exemplo, o LoL. Você vai estudar o jogo da FaZe, no LoL. Ah não, a FaZe joga desse jeito, com esses operadores. Quando você entra no Rainbow Six, você tem 7 mapas na lista de mapas de competitivo. Então, você tem que saber como ela joga e, às vezes, você não sabe de cabeça. É muito complexo. Ao mesmo tempo que, assim, dá uma dor de cabeça, por você ter todas as variáveis, você acaba ficando, talvez, mais viciado no jogo. Isso torna você mais apaixonado. Te irrita, mas, ao mesmo tempo, você fala assim, como que eu amo isso aqui. Porque cada partida é uma partida única. Eu estava vendo uma entrevista do Canadian, que é o jogador da Evil Genesis, um dos grandes aí do cenário internacional, e ele estava falando que, vamos dizer, se você for comparar FPS com MOVA, o Counter Strike seria League of Legends, que seria um jogo, vamos dizer assim, simples, uma mecânica um pouco mais básica, e o Rainbow Six seria Dota. Porque você pega o Dota igual, você vê que é o mesmo estilo do jogo, só que um é completamente diferente do outro. E aí você também teria essa mesma dinamicidade entre o Counter Strike e o Rainbow Six. Mas, bom, o jogo foi lançado no final de 2015, em dezembro de 2015, e logo em 2016 você já teve um começo ali do cenário de esportes. O que é muito interessante porque eu acho que, hoje em dia, é quase um passo natural da comunidade. E você tem jogadores que fiquem apaixonados, que começam a jogar em alto nível, e de pessoa jogar em alto nível, automaticamente já evoluiu em times. Como é que você viu essa evolução e criação de times? Olha, eu acredito que no começo do jogo teve bastante incentivo do Ubisoft. Acabou que os jogadores foram chamados de outros cenários competitivos que acabaram morrendo, ou que estavam... Ah, viu? Sim. E acabou que esses jogadores já tinham um feeling de profissionalismo dentro do jogo, já sabiam como se portar com os jogadores de alto nível, e acabaram trazendo isso para o Rainbow Six. É óbvio que muitos outros acabaram aparecendo, grandes revelações, a pessoa começou a jogar no Rainbow Six e acabou crescendo, mas o cenário já estava bem estabelecido logo no começo por causa disso. A gente já puxou muitos jogadores profissionais de outros jogos para o nosso cenário, e acabaram aumentando tudo isso e fazendo o nosso cenário já grande desde o começo. A gente já teve conversão de alto nível logo no primeiro campeonato que a gente teve. Então, já era uma coisa muito mais interessante e muito mais viável para o público assistir, já tendo campeonatos de alto nível. Bom, nada melhor do que ter um representante da FaZe para a gente começar a falar do cenário brasileiro de Rainbow Six. Depois a gente parte para o Internacional, vamos por partes. FaZe é uma... Se você talvez não conhece Rainbow Six, talvez você conheça a FaZe mesmo assim, porque a FaZe é uma organização internacional que tem muitos jogos. E uma das coisas que me chocou mais foi quando eu vi que muitas organizações consagradas no exterior estão no Brasil. Então, você tem a Immortal, você tem a NiP, a Ninja RPG, você tem a FaZe, você tem a Team Liquid, que normalmente outros jogos estão no exterior jogando no cenário europeu e no cenário norte-americano. Explica um pouco para a gente da FaZe, do projeto da FaZe. Então, eu acredito que esse projeto da FaZe aqui no Brasil tem investimento, vem do grande crescimento que teve no cenário brasileiro. Desde o começo teve muito investimento, os jogadores já jogavam alto nível, como foi dito. E a partir do momento que eles começaram a disputar campeonatos lá fora, eles foram vendo que os brasileiros realmente tinham potencial pro jogo. Então, como eu acredito que o custo aqui dos brasileiros seria mais baixo do que o custo gringo, eles começaram a fazer esse investimento a longo prazo que acabou rendendo pra eles com as caçam em diversas LANs e tudo o que está acontecendo agora. Porque as equipes internacionais agora basicamente são as únicas que se classificam lá pra fora. Seja o Magic League, o Juve é o Manip, o Juve é o Immortal, a FaZe... Sempre são esses times que você está vendo jogar lá fora e são os times que receberam esse investimento antes, que antes jogavam, às vezes, em algumas organizações menores, que não tinham tanto suporte e tudo mais. E acabou, quando conseguiu esse suporte em uma organização maior, acabou conseguindo atingir o nível do potencial máximo e está conseguindo lá fora sempre representar o nome dessa organização e até conseguindo títulos, né? Como foi o caso da Liberty. E a gente... você acha que isso talvez possa gerar alguma coisa negativa pro cenário brasileiro? No estudo de, tipo, você tem empenho, você tem NTZ, que são equipes que talvez não conseguem competir financeiramente com o investimento que é uma FaZe e uma Immortal Center? Isso é uma grande discussão, que quando surgiram as primeiras organizações internacionais, como a Liquid, a própria FaZe, a NIP e a Immortal Center, quando surgiu o pessoal... Mas detalhe, não vai complicar todo o cenário nacional, você não acha isso um lado ruim? Eu sou muito assim, acho que a gente tem que pesar o lado negativo e o lado positivo. Tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Obviamente, para as organizações nacionais, como a Black Dragons, que é uma organização que está dentro do cenário de Rainbow Six desde o começo, fica muito difícil de competir. Você não consegue bater, competir em salário. Enquanto você pode pagar, sei lá, 2 mil reais ou 2 mil do seu budget para salário, é uma organização internacional que consegue colocar 1.500 dólares. Eles trabalham em dólar, né? Enquanto você dá 1.500 dólares hoje em dia, vezes 3. Então, você tem um salário muito maior, você tem um valor mais agregado. Ao mesmo tempo que eu acho isso muito bom. Porque você consegue dar uma condição de vida melhor para o jogador, você consegue tornar mais profissional o lado do jogador. Porque, primeiro, eles estão pagando em dólar. Segundo, o investimento acaba sendo maior da organização. Então, você consegue prover e dar uma estrutura melhor para esse jogador, e dar um melhor do desempenho dele. Enquanto que uma organização, às vezes, fica naquele limite. Às vezes, operando no vermelho, dependendo dos casos. Então, não é algo, o cara vai falar para você pensar, a mão no tabog é algo lucrativo. Eu acho que qualquer dono de org, aqui no cenário nacional, o cara vai falar, cara, não é lucrativo. Eu realmente invisto por paixão em ser. Então, eu acho que complica de um lado, mas, por outro lado, é muito bom. O cenário do Dragon Ball 6 é o único cenário que a gente tem onde os jogadores brasileiros representam organizações internacionais no Brasil. Você tem os jogadores do Brasil saindo para jogar externamente. Para o Brasil em foco, né? Para o Brasil em foco. Completando só um pouco do que o Twister falou, isso acontece porque o trabalho da OBSOF é muito forte e o trabalho da OBSOF do Brasil, principalmente. Desde o começo, a gente tem eventos presenciais. Ou seja, a gente tem uma exposição do jogador, uma exposição individual de cada player, de cada time, muito maior até do que acontece no exterior. Então, a paixão também do brasileiro e do fã, do torcedor, também é maior, às vezes, do que do torcedor internacional. Isso movimentou aí. Eu acho que as empresas enxergaram, né? A Faze, Motos, Livro de Nip, enxergavam como uma forma de, pô, a gente pode investir com o Brasil. Primeiro, eles têm condições, eles têm potencial chegar nesses campeonatos internacionais. Dois, eles têm um marketing muito forte. Eles têm nomes fortes. Então, acho que a paixão do torcedor também ajudou a aproveitar e ajudou a trazer os times para cá. E é interessante porque, em outros jogos, a gente entende o quanto a torcida brasileira é apaixonada, né? Eu, confesso, sempre fiquei em um eixo muito mais League of Legends e, talvez, League of Legends CS. E eu sempre vi aquela dúvida, ah, mas o time brasileiro de gol vai pro cenário internacional, toma pau. Então, menos o de CS, a gente já teve ali, né? Uma luminosa de SK ganhando major, etc. Se você parte pro Rainbow Six, então, cara, os brasileiros sempre estão em cenários internacionais, né? A gente teve o Six em Leite e Jornal 4 com os brasileiros. Então, tipo, tem uma participação muito maior no Brasil em cenário global que coloca, né? Joga o país inteiro. E não só o país de Rainbow Six, né? Que até teve várias matérias sobre o Brasil o país do Rainbow Six, né? E a galera, meu, comprando essa ideia e realmente juntando como joga o cenário brasileiro de esportes como um todo pra cima. Como é que você vê? Então, eu acredito que pela torcida ser muito apaixonada pelo jogo acaba gerando essa visibilidade maior e acaba gerando toda essa comoção que o jogo tem, todo esse apelo que o jogo tem aqui no Brasil. assim, você vai pra um evento lá no Brasil e você enxerga todos aqueles fãs gritando, falando o nome dos jogadores, o nome da equipe, torcendo. É uma sensação única que eu acredito que só fiz no Rainbow Six aqui, sabe? Eu assisto outros campeonatos e eu não vejo essa mesma paixão que os jogadores têm pelo jogo porque eles estão acompanhando desde o começo. eles viram o crescimento e o crescimento do cenário. Eu acho que eles sentem empatia por isso, por eles estarem participando daquilo também. Aconteceu a Pro League do Rio agora em novembro do ano passado e foi simplesmente um dos melhores eventos de esportes que eu já fui na minha vida porque eu acho que tinha cerca de 12 mil pessoas, 13 mil pessoas, não é? no total deu 19 mil pessoas os dois dias de eventos, quase 20 mil. Para o Rainbow Six, a gente sempre fala assim, Brasil é um país do CS, o pessoal acompanha muito do CS, no Brasil o pessoal acompanha o CS pelos times internacionais, pela BBR, por exemplo, que é pra fora. Quando você pega os times aqui do Escalando no Brasil, existem os torcedores mais fanáticos, Kaka com Pé, Fúria, então tem essa galera. Mas você disse que é uma fase perfeita. O Brasil ou o país não reconcila. Aqui há tantas vezes e consegui resultados tão bons, simples e constantes, é a questão da mentalidade e do desempenho de cada jogador individualmente ali. Você vê um Bengo, você vê um Goga, você vê um Fabian, são jogadores muito bons e conseguem tirar o time de situações muitas vezes que eles nem estavam preparados e não foi uma preparação tática, que não foi uma preparação prévia, né? Que você saberia que isso poderia acontecer. Eles conseguem fazer o clutch, eles conseguem fazer um pick que mata três caras, eles têm habilidade individual pra conseguir salvar os jogos assim. E acontece que muitas vezes, como no exemplo da final do Invitational, o primeiro mapa foi totalmente disputado. Foi a primeira partida com verdade infinito e foi. É seis a seis, sete a sete, oito a oito e aí vai estar muito no nível deles. Mas acontece que a G2, por causa dessa habilidade única de cada jogador, do desempenho, eu acredito que a comunicação deles deve ser muito limpa e muito boa pra eles conseguirem ter esse desempenho, acabou que eles conseguiram levar o primeiro mapa. E isso acabou pesando na mentalidade dos jogadores do outro time também, que já não chegaram com o mesmo desempenho pro segundo e pro terceiro mapa. Então eu acredito que falta muito esse desempenho individual de cada jogador, essa inteligência, essa pessoa ser mais safa, né? E falta também essa questão de comunicação, a mentalidade, pra outros jogadores conseguirem chegar lá no final e ver, pô, a gente perdeu o primeiro mapa, mas ainda tem mais dois, entendeu? Eu ainda posso recuperar isso. E acontece que, a maioria das vezes, quando o pessoal já perde o primeiro mapa, a mentalidade cai, o cara fala, nossa, eu tenho que ganhar o segundo mapa, e isso acontece que vai perdendo o jogo ali já na cabeça deles. Às vezes perde pra ele mesmo, né? Então, acabando ganhando um clutch, poderia ter ganhado se tivesse com a cabeça limpa, entendeu? Isso acaba pesando muito, eu acho que isso salva a G2 em todos os campeonatos. Eles têm muitos times mais preparados, eles têm muitos times na questão tática mais estruturados que eles, só que acontece que eles têm essa leitura de jogo muito boa, eles têm um GR muito bom, que é o Félia, ele consegue passar a calma pros jogadores, ele consegue transmitir essa visão de jogo dele que é muito boa, e tem os jogadores, cada um na sua função, eu acredito que atualmente na Europa é o melhor. O Kanto é o melhor entre o Fäger, o Goh é o melhor suporte, o Junas e o Peng são, não tem nem o que falar, assim como tem o melhor GR. Então, eu acredito que eles montaram ali no Team Team, e por causa disso, por causa dessa mentalidade, dessa cabeça que eles têm dentro do jogo, eles conseguiram ganhar todos os eventos até agora que eles participaram. Interessante como eles são uma equipe europeia, a G2, e você tem no Counter Strike também a Europa como principal nome, né? Eu só queria trocar no Counter porque PS não deslancham. Apenas você sabe pelo menos o que acontece, por exemplo, o Crossfire na China é muito grande, né? Eu não fiz faça nada, então o FBS acontece e o Lá também consegue subdividir. Agora, quando você entra na Coreia, você tem uma presença muito forte nobre. É difícil você colocar um FBS no meio dessa cultura toda. Sim, é verdade. Primeiro que eu acompanhei mais a fundo aí, três equipes brasileiras caíram na fase de grupos, e logo a Liberty, que conseguiu passar, caiu logo na sequência das quartas, mas assim também, duas das três equipes que foram eliminadas, 2-1. Então, há um passo ali, a Phrase foi uma delas. Acho que você consegue falar mais da vivência de você no Six Invitation, do Twister, mas o que foi? Foi psicológico? Foi realmente chegar e você bater de frente com esse nível europeu que a gente não consegue esperar? Então, foi o que aconteceu no Six Invitation, a gente foi jogar na sua última partida atrás de grupos contra Nancy Frost, que é uma organização latinoamericana, e a gente conseguiu impor bastante do nosso jogo, conseguiu jogar alguns mapas de nossa preferência, a nossa maipul estava confortável. Só chegou no terceiro mapa, a mentalidade pesou. A gente começou a tomar uns rounds ali que não deveriam ter sido tomados, a gente arrumou perdendo o flash que não deveria ter perdido para os jogadores, e acabou que, na mentalidade dos jogadores, eles acabaram tentando repetir a mesma tática e não tiveram a visão do macro, que é uma visão que eu teria para passar para eles ali. Nesse Invitation eu não fui permitido, por regra da ESL, aplicar para os jogadores e ter essa comunicação durante os mapas com eles. E eu acredito que isso pesou um pouco também no desempenho final desse mapa. A gente poderia ter conseguido a classificação e que o Nancy tivesse pedido uma oportunidade falada. Vamos defender outro bom site. Vamos fazer outra defesa, porque a outra defesa estava dando melhor. E os jogadores, dentro do jogo, focados no jogo deles, como a gente já disse, é um jogo de muita concentração, eles não tiveram essa visão do macro e isso acabou pesando muito. E como o jogo é muito na inteligência, é muito nessa questão tática de você ser superior ao inimigo, sabendo fazer uma play, conhecendo o mapa, eu acredito que, às vezes, quando a mentalidade pesa, você acaba perdendo essa capacidade de ter essa leitura de jogo, de conseguir fazer essas plays e, nisso, você acaba perdendo o jogo já na mentalidade. Por isso que eu acredito que quando o brasileiro conseguir desenvolver essa cabeça para jogar os mundiais, para chegar nos vices e acabar ganhando, a partir do momento que eles tiverem a mentalidade melhor, eles vão conseguir as lutas melhores e isso é inevitável. A gente chegou na final de São Paulo, em 2018 de 2017, contra a Ence, que não era um time que a gente ganhou da Europa. É, é. Isso. É, meu Deus. Então, na época... Até o SES eles não dava causa, né? A gente... Pois é, no SES a ideia era BD, junto com os moleques lá, a gente acabou perdendo o primeiro mapa, um pouco de azar, falso de preparo e tudo mais, mas o segundo a gente estava em 4x0. Na época, o jogo terminava em 5, era só a gente fazer mais um round e a gente ganhava. E acabou que veio um round, estava 3x1, um jogador da Ence conseguiu fazer um V3 na gente, e se a gente já perdeu o primeiro round, os moleques já ficaram, nossa, e se a gente acabar tomando essa virada? A gente já começaria a ficar preocupado com esse... E estavam 3x0 na frente ainda. Pois é, e aí já começou essa mesalidade, a gente já perdeu o segundo, perdeu o terceiro, perdeu o quarto, foi pro overtime, né? Porque eu não me engano era 4x4, e a gente tomou 2x0 na verdade, e a gente ainda não vai eliminar. E aí conseguia ter claramente no seu olhar, no seu desespero na hora, assim... É muito frustrador, porque na época eu ainda não conseguia falar, não existia um pós-stático, então eu só estava ali de espectador de luxo, né? Vendo os jogadores ali não sabendo o que fazer, entrando em desespero e não podendo fazer nada. E foi uma sensação muito ruim, porque a torcida de São Paulo... Potência, né? Exatamente. A torcida de São Paulo, ela estava muito religiosa. Eles estavam gritando a cada round, e os jogadores estavam sentindo energia. E a partir do momento que a gente começou a tomar os rounds, a torcida foi abaixando, foi abaixando, foi abaixando... Pegou uma sementinha de dúvida, ela só foi crescendo... E os jogadores, eles estavam na pior situação possível ali, e acabou gerando esses resultados. E acabou acontecendo. Não posso falar pela Immortals, ou pela MIP, o que aconteceu no Invitation, mas eu acredito que todos eles ficaram em quase ali em todos os jogos, né? E a mentalidade com certeza foi um fator pra eles conseguirem jogar bem e acabar conseguindo esses rounds que eram necessários. Porque muitas vezes... O Rainbow Fix é um jogo muito tático, mas como falei no caso da G2, você ter os jogadores muito bons, muito bons individualmente, acaba salvando rounds que muitas vezes você... A tática não ia dar certo de qualquer litro, mas tem jogadores muito bons que conseguem salvar essa tática. E nisso você vê o jogo. Entendeu? É muito disso. Por isso que os jogadores muitas vezes são focados na história individual, em jogar manqueada, aprender plays novas, em aperfeiçoar o operador que ele joga muito pra conseguir ter esse desempenho no time também. Não só na tática, na função, mas também no individual deles durante o jogo ali. Perfeito. E Itália, acho que você também sentiu na hora que o 2 você tava falando. Saiu no coração, assim. Quando você tava na narração, você tá vendo muito mais do que o H2 Lens. Você tá vendo o raio-x, você tá vendo o resultado... Tchau! 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 Tchau!